Ae, fecha a roda, Xará! No que é? Ae, fecha a roda do Gandaia aí, minha família! Por gentileza, mano! Fechamos sua roda do Gandaia aí, galera! Fechamos sua roda, Gandaia! Pobre nós! Sua roda é nossa! É um roda só, né, Batalha da Chico? Arrepete com a roda só, né? Não é repescagem, né? É normal? Arrepete com o mal de subta Por causa do tempo Quem começa, minha família? Ciclope? Menor? Menor de ciclope Aí pode ser Levanta a mão pro alto aí, caralho! Faz o favor, tio! Whoako, bro? Uou! Tô tu! Pra mina que eu gosto Curtir o meu coxo Vai só que no inça que eu pago de enxer相信 Vem! Mate esse cara no pé! Vem! Mate esse cara no pé! É o boladrão e sabotagem É o RAP! É o FRY! O que vocês querem ver? población UMy u Caralho, vovô, vovô, rá Vai ligado, já vou te falar Eu nem dei o nome, mas quando o rap me chama Cê sabe que eu vou constar Cê sabe que mando aqui quando eu rimo Sempre que é um desacato Vou matar os mano que na minha frente aqui Só paga de largato Sabe por que eu falei, meu pai, cê aqui Cê nunca escreveu uma letra Eu falei de largato, é que quando eu te bato É que perfeito um borboleta Mas agora você se hilo E nesse meio tempo Você só se esconde, meu truta Cê fala que eu não faço letra Mas de verdade Então me fala, cê me conhece De onde, entendeu? Essa aqui é a vida Eu vou adivar, não conheço de lugar nenhum Mas hoje eu te ensino a contar Eu te ensino a contar Um, dois, três, eu matei já esse primeiro MC Mano, eu não te conheço Eu faço por mim e você por si Também faço por mim Minha inspiração Faço pela minha família Esse que é o detalhe Que eu noto a minha rima Esse que é o compadre Enquanto você perdeu o caminho Você vai Então tudo bem Pode fazer pela sua família Só que hoje eu te mato E você faz companhia Lá pras três marias Sem maldade aqui Meu parceiro, eu já vou te falar Tem duas marias comigo Com uma na garupa e outra pra rezar Ah, então eu falo meu parceiro Que você é o loco Vai lá, tenta me matar Tenta a sorte Essa que é a verdade Meu mano, a rima aqui Improvisado Porque de sorte E o sorte Você manda aqui igual eu É só o Lacoste Lacoste, meu parça Sozinho aqui você perde Eu não te mato Mano, é bem fácil Cê não tem cérebro Parece o teu Walking Dead Meu mano, aqui já vou te explicar Eu não puxo nem o seu pé Porque falha cê não tem Satisfação de rimar Ah, infeliz Olha como que eu começo Essa daqui É a rima intercalada Falou que ia tentar me matar Deu o Alpine Dead Não conseguiu Por isso não vai me matar Fico na vete Vai Para no meu batalho Por ali que começou Certo, Batalha da Chico Certo Barulho para a Ciclope Diferentemente Barulho para a menor Ciclope 1 a 0 Quem terminou começa Nada está acabado Nem perdido Só convite aí Ai, caralho Quem não levantar a mão para o alto Vai ter um filho Ainda dá tempo Esse ano? Não, não Não, não É meio simples Vai ter um filho no fim mesmo Já é nove meses, né? De fermentação Depois chega Vai puxar ou não? Quem quer te dar um filho Vai chegar outro Vai ele cá Deixa eu puxar Vai virar Puxa o grito aí E aí Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem morreu Quem não morrer não morrerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou 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 Vota ele caralho Vota ele caralho Feche caralho Vão 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 Faço minha própria melodia Meu truta O beat não acompanha Ele que me acompanha Na melodia Eu Elevo a rima Esse que é o clima Da namoradia Em cima Qualquer autoestima Mas se na maldade Eu já percebi Que cê é porreria Cê falou que você canta Mas é foda Pro beat você não tem uma harmonia Por isso que eu falo Parceiro eu tô em prol da cultura Fácil é fazer rima Difícil é você viver A sua literatura Entendeu? Olha a rima inversa Improvisando O beat ele que tem que parar Pra tá me acompanhando Essa aqui é as ideias Meu truta Entendeu? Qual que é o intercalo Essa aqui é a matilha Entendeu? Nós é corrida Todo dia Indo ali No dia a dia E fortalecendo Nossa palavra Então demorou Aí meu parceiro Agora eu consegui te escutar Cê falou que ele tem que te acompanhar Quem nunca do meu lado Vai me atrasar E meu parceiro Agora Cê já fica ligado Ninguém me atrasa Porque eu fiz cantar as notas Porque eu acordei bem antes do galo Isso mesmo Que mano o dia inteiro Trampando pra caralho Cê sabe O sangue é de marreteiro Essa aqui é a verdade Meu truta Olha aqui a parada Que eu vou mandar no instrumental Tá ligado Mas você é prego E você é otário Claro que é marreteiro Só que é capoeira E agora o martelo é rodado Tá ligado Igual você Que agora já vou te dizer É igualzinho prego na areia Serve pra nada Então vai se fuder Então vai avante com a sua capoeira Esse que é elegante Mas você pode tentar Que eu tô lutando hoje Como o Van Damme Entendeu com a pinta Meu truta Não se esconde Por isso eu tô dando tiro pra caralho Eu me chamo Stallone Stallone A sua vitória está longe Porque já tá 1x0 pra mim E cê não mandou 1 a punch Não sei como a plateia aqui Suporta te ouvir Cê na maldade mais da hora Eu já matei esse MC Barulho com a batalha Falta um empenho na parada Barulho com a batalha Estão vendo como é mais legal? Não então Pronto gente Quem começou Barulho para menor Barulho para ciclope Ciclope para a próxima fase Minha família Continua pra cá Continua pra cá